E no vídeo de hoje, a minha dica de porquê jogar Starfield são as missões, e eu vou falar de uma missão em particular. Eu quero conversar com vocês sobre a missão Netuno, quer dizer, a missão se passa próximo a Netuno, na órbita de Netuno, aquele planetinha do nosso sistema solar. Parte do arco da Guilda Constelação, você precisa visitar a órbita do planeta misterioso do nosso sistema solar, o Geladão Azul. Lá você vai passar por batalhas muito maneiras, batalhas espaciais com sua nave, vai invadir uma delas em busca de respostas e vai encontrar mais perguntas. Missão ligada aos artefatos, importante para a história principal. Vai ter bastante loot, vai ter momentos especiais de diálogo e bastante ação, trocação de tiro. Viajar nesse jogo com a sua nave, seja ela alguma comprada, criada do zero ou modificada. Não importa, monte sua estratégia, defina sua linha de ação e mãos à obra. O jogo traz trabalhos bem bolados, se amarram de maneira satisfatória, a maioria das vezes não deixam pontas soltas. Antes que alguém sinta que é passação de pano, em 120 horas eu encontrei um tremendo furo de roteiro no jogo, curiosamente, ligado a um trabalho da Guilda dos Rangers, que fica lá em Aquila. Uma guilda que trabalha em ajudar e manter a justiça e a ordem nos sistemas onde ela atua, mas eu falo dela em outro momento. Tendo jogado apenas dois games da BTU. Em especial o Fallout 4, que foi o que eu fechei, posso dizer confortavelmente que este RPG, Starfield, em termos de diálogos, trabalhos, missões, NPCs e variações, está bem melhor. Trabalho, barra, missões, NPCs e variações, está bem melhor. É um RPG mais sólido, mais recheado. Se você quer um bom jogo de RPG, com boas tramas, bons diálogos, interessantes o suficiente para que você leia códices, livros, pergaminhos, infos diversas, esse é definitivamente o jogo para você. Se você não me importar, nós viremos aqui para algo, aquele objeto estranho que você encontrou. Certo. Aproveite o ensejo para dizer que, se você está com a Sarah em dúvidas sobre a NPC, tem dúvidas sobre a NPC, mesmo que não seja sua vontade amadurecer essa relação como algo amoroso, aproveite os momentos com ela. Tem muita coisa interessante para tirar dela, em termos de informação e de momentos especiais. Sim, é possível ter momentos especiais com NPCs. A Sarah tem uma personalidade bem particular, gosto de muitas coisas dessa NPC, mas da Sarah eu falarei em outra oportunidade. Gosta de batalhas espaciais, missões de resgate e invasões de naves? Tem aqui. Essa missão é uma delas. Hoje por hora, essa é a dica de por que jogar Starfield. Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.